E aí, pessoal? Muito se fala do novo normal, onde as pessoas vão voltar às suas atividades antes, frequentar bares, restaurantes, shows, só respeitando o distanciamento, usando máscara. Mas será que isso vai acontecer dessa forma mesmo? E quanto tempo vai durar? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo em 2022 já saiba a resposta. Eu, pelo menos, espero que sim. Mas hoje, no dia 24 de maio de 2020, um domingo, a gente ainda não sabe. E o novo normal vai ser a partir do momento que a gente voltar mais ou menos às atividades até o momento onde descobrirem realmente uma vacina e que todos possam ser vacinados. Não adianta só descobrir a vacina, vai demorar um belo tempo para que todas as populações sejam vacinadas, pelo menos às pessoas que ainda não pegaram essa doença. Então, esse período, onde a gente vai ter que fazer as coisas de máscara e respeitando o distanciamento social, vai ser um período muito difícil. E vai ser difícil para praticamente todo mundo. Não todos, mas uma boa parte das pessoas, a maior parte das pessoas. Empresas vão fechar, pessoas vão perder emprego e a gente já está vendo várias coisas acontecerem. Algumas empresas já estão fechando, outras vão fechar, outras para enxugar custos vão demitir funcionários, outras vão trocar sua matéria-prima por matéria-prima mais barata, para que sua margem não seja comprometida. Vai acontecer de tudo. Agora, vendo pela nossa empresa, o que vai acontecer? A gente já está vendo algumas coisas com relação à falta de matéria-prima. Lembra que eu fiz um vídeo falando na época que a Covid estava mais focada, mais restrita à China e alguns países da Europa? Estava faltando já imã de Alnico, porque não que eu comprasse da China, mas empresas que compravam da China, que ficaram sem essa matéria-prima, estavam buscando novos fornecedores e acabaram encontrando o meu. Então, essa empresa de imã americana, para atender todo mundo, começou, lógico, aumentou a demanda dos caras. Então, eles começaram a atrasar envio e um dos atrasos é o meu carregamento de imã. Eu ainda tenho estoque de imã aqui e eu vou receber esses imãs em junho. Mas um tipo de imã, que é o 514, acabou. Esse eu não tinha estoque grande. E deve chegar agora em junho, não sei exatamente que parte de junho, mas é o imã que eu uso para fazer os precision. Então, custom 61, custom 63, perrote, progbucker, HBD, hot rod, esses produtos estão fora do site por conta da ausência dessa matéria-prima. Outras matérias-primas que eu estava com falta também, já consegui resolver. Então, até teve alguns atrasos por conta disso, mas já recebi e está tudo certo. Coisas que vão acontecer. Ah, tem uma coisa também que é o... Se os senhores olharem o nosso site, não são só esses produtos que eu falei que estão fora do site. Tenho outros produtos fora do site, mas porque são produtos muito trabalhosos. E como a gente está com a equipe reduzida, não seria muito interessante deixar produtos que demandam mais tempo de trabalho no site. Então, P90 Blade, Fatboy, Humbucker formato P90, Multistrato, esses produtos saíram momentaneamente do site. O Iman, eu imagino que vai começar a voltar mais ou menos... Eu vou ter que me programar mais, porque a China lá está voltando. Já voltou, mas demora um tempo para os caras acertarem distribuição, estoque, envio. Empresas de captadores, por exemplo, nos Estados Unidos que estavam paradas, a Semordanka e a Limar estavam paradas, por exemplo. Vão começar a voltar, então eles vão precisar de imã. Então vai demorar um tempo para isso se acertar. Mas eu acredito que vai se acertar nas próximas semanas. Agora, por exemplo, o fabricante de fio americano. Essa empresa de fio está parada até agora, a produção. Fio Plain & Amo, o Pansol e o Formvair, mas principalmente o Plain & Amo, que é uma planta industrial menor, eles vão estar voltando a produção na mesma época que as empresas americanas estiverem voltando. Então, os caras não devem ter muito estoque. Então vai demorar um tempo para voltar essa produção. para poder atender as empresas americanas primeiro, lógico, sempre. E, como vocês sabem, existe agora um representante dessa empresa aqui no Brasil, um distribuidor. Então, essa empresa suspendeu as importações já em março. Então os caras não recebem, não tem estoque. Então essa empresa de fabricante de fio, que ainda não voltou, mas que vai voltar em breve, até ela acertar a produção, atender as empresas de lá. Deve ter uma demanda aí grande, precisando desses fios. E até o momento que eles tiverem um estoquezinho para falar, isso aqui eu vou direcionar para o Brasil, ainda vamos ter que esperar essa empresa aqui do Brasil, fazer a importação via navio, que demora muito, e esperar chegar aqui. Quer dizer, vai demorar um bom tempo. Eu não sei o quanto tempo vai durar meu estoque, mas eu estou fabricando o captador. Então, pode acontecer de, nos próximos meses, o meu estoque acabar antes dessa estrutura de produção do fio Plane Nemo acertar e eu ter esse fio novamente para mim. Então pode vir a faltar. E se vier a faltar, o custo R$55, custo R$61 vai ser por falta de matéria-prima. Não é que paramos de fabricar esses produtos. Dos produtos que a gente tirou do site, que eu falei por produção mais trabalhosa, esses produtos vão voltar para o site a partir do momento que a gente for acertando, conforme a gente for acertando a nossa produção, retornando os funcionários e tal. Mas uma coisa que pode acontecer, a gente vê que empresas no mundo inteiro, além dos lançamentos que eram para acontecer, estão sendo empurrados mais para frente, coisa que a gente também fez, e todo mundo fez, muitas empresas estão enxugando a linha de produtos. Isso é um fato também, é uma coisa que vai acontecer. Por conta de tudo vai ficar mais difícil. Então, onde empresas que se comprometem com a qualidade de produto como a nossa e que não vão mandar a gente embora, vão ter que fazer algumas adequações para ter esse enxugamento de custos. Eu vou falar como funciona. Por exemplo, eu anuncio lá no site um humbucker, qualquer humbucker nosso pode sair rosa. Um exemplo, essa peça rosa, ela é injetada, tem um molde, uma injetora, e é injetada nessa cor de plástico. Só que cada vez que eu tenho que injetar o humbucker rosa, eu tenho que injetar o humbucker da ponte do braço, parafuso e pino, porque são dois tipos. Então, eu tenho que injetar, no total, umas 6 mil unidades, ou 8 mil unidades, para compensar, porque senão vai ficar muito caro cada peça. Então, eu pago esse lote, deixo guardado, e as pessoas, quando vão comprando, eu vou usando. Então, eu pago um lote que vai demorar meses para acabar, e bota meses nisso. Então, pode ser que em algum momento, as capas tipo ativo, eu tenho preta, eu tenho creme branca e vermelha, mas é que vende mesmo a preta. Depois vende a branca, alguma coisa da vermelha, a creme quase não vende. Então, o que vai acontecer? Numa outra situação, que acabar essa capa creme, provavelmente eu não vou fazer mais, porque isso vai demandar um investimento para deixar parado, para ser usado em pouca quantidade. Na verdade, isso, nesses casos, a empresa tem um lucro muito menor. A gente faz isso, que é para poder oferecer opções para vocês. Então, assim, eu estou falando que pode ter alguns produtos que faltem, por falta de matéria-prima, mas vai ser uma coisa momentânea. Produtos que faltem por conta da produção, como está acontecendo agora, mas que voltem, porque são produtos que dão mais trabalho para fabricar, mas vão voltar. Os imãs dos Precision, que estão faltando também, vão voltar. Mas algumas variações de produtos pode ser que sejam eliminadas definitivamente por questão de custo mesmo. Porque a gente não vai comprometer a qualidade do nosso produto e também não pretendemos mandar as pessoas embora. Então, a gente vai ter que buscar esse tipo de soluções para poder ter um enxugamento de custos também, porque é tudo investimento. Então, eu estou falando tudo isso porque esse período até voltar a tudo normal, mesmo que depois que deu tudo certo, vacina, todo mundo vacinado, ainda vai demorar um tempo para a questão da economia também, porque vai ser uma coisa mundial. Eu acho que não tem que se desesperar. A gente tem que ir jogando conforme as cartas que a gente tem à mão, já falei isso, avaliando sempre as situações a curto prazo. Bom, agora a situação é essa, como que a gente vai proceder e tal. Mas é basicamente isso. Era o que eu queria falar. Eu acho que as empresas, e espero que outros empresários estejam vindo, as empresas comprometidas com a qualidade não devem, pode até enxugar a sua linha de produtos, mas não devem comprometer a qualidade do produto e nem em seu quadro de funcionário. Porque em algum momento, esses funcionários, as coisas vão voltar ao normal e esses funcionários vão fazer falta para a tua empresa. Porque são funcionários que já foram treinados, que já trabalhavam, sabiam como fazer o seu serviço e a partir do momento que as coisas forem retomando, você vai precisar desse funcionário e você não vai ter mais. Vai ter que treinar uma outra pessoa, enfim, vai dar muito mais trabalho, vai ser investido muito mais dinheiro do que se você conseguir manter essa pessoa. Acordos podem ser feitos, enfim, tem algumas coisas que talvez tenha que se proceder, mas o importante é todo mundo hoje tentar manter os empregos, as empresas e os funcionários e os governos. E a gente não pode dar um passo atrás na questão dos produtos. Então, em termos de evolução de produto, qualidade de produto, a gente não pode, porque aqui no Brasil, nós que somos do chamado, linha do handmade, os fabricantes, pequenos fabricantes de guitarra, de pedais e tal, a gente demorou muito tempo para chamar a atenção dos consumidores e ter a confiança desses consumidores. Então, gente, não vamos jogar isso fora, vamos manter a qualidade acima de tudo do produto. É muito importante que a gente seja focado nisso. Não deixe de usar aquela matéria-prima que se usava para usar uma mais barata ou uma mais fácil. Se for mais difícil, corra atrás. Se for uma mais cara, mesmo que você tenha que aumentar o preço do seu produto, não desconte na qualidade do produto. Porque isso é muito importante. Enxugue em linha de produto, veja a embalagem, talvez você tenha duas, três embalagens, passe a ter uma, mas é uma forma de você manter o teu produto vivo, o teu produto original vivo. E a gente continua trabalhando firme. Por favor, continue confiando na empresa. Nós somos comprometidos. Então, nenhum prejuízo vai ter para você, nosso consumidor. Beleza, gente? Obrigado e até mais.